Vamos ao vivo agora com ele? Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora na nossa programação, trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, por volta das 18h45, 6h45, 15h para 7h, a polícia militar foi chamada ali no Cinturão Verde para atender um registro de tentativa de homicídio. Um homem de 21 anos ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chamando o resgate no local, porque ali, de frente com um lote no Cinturão Verde, a vítima teria adentrado no sítio de um colega e gritando por socorro. Esse colega ligou para o SAMU, que estava atendendo a vítima e pediu o apoio da polícia militar. Para a polícia militar, a vítima confessou que estava ali na frente do sítio do colega, quando dois homens em uma motocicleta escura, trajando blusa de frio e capacete fechado. E por ser já início da noite, já está escuro e também por ser um local de difícil iluminação, ele não conseguiu apurar qual seria a motocicleta e algum tipo de detalhe que pudesse identificar os autores. Esses dois homens passaram por perto do rapaz, arrancou um revólver da Cinturão Garupa e disparou contra a vítima, que foi alvejada na perna. Como a vítima acabou sofrendo um ferimento da perna, que acabou perfurando uma artéria, o sangramento era extremamente rico ali, rigoroso e severo, os socorristas do SAMU precisaram fazer um tourniquete e socorrer esse homem às pressas para o Hospital Auxiliadora para que ele não perdesse ainda mais sangue e viesse a obra. O rapaz deu entrada consciente, mas um pouco desorientado na unidade hospitalar do Auxiliadora. Para os policiais, essa vítima de 21 anos contou que não tem desafetos, não estava recebendo ameaças e que estava na frente do lote do colega conversando com o vizinho quando esses dois homens passaram e o Garupa sacou o revólver e disparou contra ele. Já o dono do sítio, o colega da vítima, disse que estava dentro da casa quando escutou três disparos de arma de fogo e já em seguida viu o amigo correndo para dentro, gritando por socorro e aí ele ligou para o SAMU. A polícia militar fez rondas na região, mas com poucas características e o passar da hora, como passou um pouco do tempo limite para as viaturas conseguirem atender a ocorrência, os marginais conseguiram fugir. E agora fica a critério da segunda delegacia de polícia civil investigar essa tentativa de homicídio e descobrir o motivo do que aconteceu. Segundo a vítima, ele teria sido confundido com alguém por pouco, quase perdeu a vida por engano. Agora a polícia civil que vai chegar à conclusão. Se foi isso mesmo, uma confusão a qual vitimou esse rapaz de 21 anos que quase perdeu a vida após ser alvejado com um tiro na perna, ou se existe algo que o rapaz deixou passar batido e não contou para os policiais militares. Tudo isso que será esclarecido no inquérito policial. Daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de algumas ocorrências policiais. Furtos solucionados pela primeira delegacia de polícia civil, e também um caminhão roubado que foi recuperado pela polícia militar. Daqui a pouco tudo se detalha, Ana. Furtos solucionados pela primeira delegacia de polícia civil,